da 19ª legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considero aprovado e solicito, senhores deputados, sua subscrição. Na data da reunião, se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar para a oposição da comissão. Nós vamos suspender por alguns minutos para entendimentos. Então estão suspensos o trabalho. Reabertar as seguintes correspondências. O ofício do senhor Silvestre Dias, da Secretaria de Estado de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento número 10.016-2021, também de dia 19 de 3 de 2022. Uma outra correspondência. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 72, barra 2021, para primeiro turno, altera a lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, e dá outras providências. O autor é o Tribunal de Justiça. E eu avoco a relatoria e vou passar a ler o parecer. De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, a proposição e epígrafe estabelece critérios a serem observadas na extinção, anexação, desanexação, acumulação, desacumulação, desmembramento ou desdobramento, por ocasião da vacância dos serviços notariais e de registro do Estado de Minas Gerais. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação do conjunto na forma do substitutivo nº 2, que apresentou. Tem agora a proposição a esta comissão, para dela receber e aparecer nos termos do artigo 192, combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. Fundamentação, a proposição e a análise visa, segundo justificativa do autor, promover as alterações e acréscimos de dispositivos da Lei Complementar Estadual 59, de 18 de janeiro de 2021, que contém a organização e a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais, relativamente à estrutura notarial e de registro das comarcas. Por meio do ofício da presidência, nº 17, de 2, do 12 de 2021, o autor encaminhou o substitutivo à proposição original, o qual promove alterações adicionais à Lei Complementar 59-2001, referente aos quadros que contêm a classificação das comarcas e o quantitativo por comarca de cargos de juízo de direito. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, sob o ponto de vista da iniciativa legislativa, a proposição apresentada encontra-se em consonância com o dispositivo parágrafo 1 do artigo 125 da Constituição da República e, na linha E, do inciso 4º do artigo 66 da Constituição de Estado, que estabelece que a lei de organização e divisão judiciárias e suas alterações será de iniciativa do Tribunal de Justiça. Ao final de seu parecer, a Comissão Jurídica apresentou o substitutivo nº 1 para ajustar a proposta do substitutivo encaminhada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ao regramento constitucional e à legislação aplicável à espécie, suprimindo alguns dispositivos cujo conteúdo é inadequado sob o ponto de vista jurídico-constitucional, especialmente por violação ao princípio da reserva legal. Posteriormente à aprovação do parecer na Comissão de Constituição e Justiça, o Tribunal de Justiça encaminhou outras duas propostas de substitutivo, ofício Presidência nº 6, TJ, de 13 de 4 de 2022 e ofício 7 do TJ, de 20 de 4 de 2022, respectivamente. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública considerou que a lei em questão é de grande relevância para o poder público e os jurisdicionados, pois contém um complexo de princípios e regras que norteiam o funcionamento e a organização dos órgãos jurisdicionais encarregados da aplicação da lei aos casos concretos. Ressaltou ainda que é típico das normas dessa natureza estabelecer o quantitativo de juízes de direito e das comarcas existentes no território mineiro, a par de outras proposições, como as referentes à estruturação das serventias extrajudiciais, cartórios. Por fim, a Comissão de Mérito apresentou o substitutivo nº 2, que contempla as alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça e, de modo a adequar conteúdo do projeto de lei às disposições legais e constitucionais vigentes e à técnica legislativa, bem como os propósitos da proposição que busca tornar mais eficiente e adequada a prestação do serviço realizado pelas serventias extrajudiciais. Naquilo que compete a essa comissão analisar, entendemos que as alterações promovidas no quadro de comarcas e na distribuição dos cargos de juiz de direito, consistem em mera reorganização dos quadros da magistratura estadual, sem que haja, no agregado, criação de novos cargos. Além disso, conforme documentação acostada aos autos, o presidente do Tribunal de Justiça declarou, na qualidade de ordenador de despesa e para os fins previstos na Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a ausência de repercussão orçamentária na proposta constante do substitutivo ao projeto de lei complementar nº 72, barra 2021. Não vislumbramos, portanto, óbvices de natureza orçamentária e financeira à tramitação da matéria. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 72, barra 2021, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Administração Pública e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Pela hora, presidente? Quem queira discutir. Pois não. Eu gostaria de pedir... Deputado Ulisses Gomes para discutir. Obrigado, presidente. Eu queria pedir vistas. Pois não. É regimental. E, diante disso, se eu me permitir a palavra, só para justificar, parabenizar a V. Exª pelo parecer, e eu queria registrar aqui também o belíssimo trabalho do deputado João Magalhães na Comissão de Administração Pública e demais deputados da Comissão que se empenharam para ajustar esse projeto cheio de algumas dúvidas e que, eu acredito, que avançou muito. Mas ainda ficaram dúvidas, senhor presidente, das quais, nesse prazo de vistas, a gente espera poder saná-las, tendo algumas respostas do Tribunal de Justiça. Hoje eu tentei contato também no tribunal, mas a gente entende que está tendo um processo eleitoral lá e eu não obtive retorno. No tocante, por exemplo, à questão das vagas dos juízes, esse remanejamento, tem um corte que estranha a gente dentro das mudanças. Parece, sem dúvida, ter uma justificativa nesse remanejamento, mas eu compartilho aqui uma preocupação na nossa comarca de Itajubá, por exemplo, que, durante mais de 10 anos, nós estamos numa luta de toda a sociedade e eu tenho participado desse processo de convencimento do Tribunal da importância de uma nova vara criminal, que foi atendida no último mês de fevereiro pelo atual presidente Gilson, do qual registro e agradeço esse entendimento dessa importante vara criminal na cidade. E hoje a comarca tem cinco juízes e tinha uma previsão de até oito. Na nova tabela, ela restringe apenas cinco, sendo que foi atendido, há dois meses atrás, essa criação da nova vara, que será instalada, provavelmente, no próximo mês. Então, na votação desta planilha e anexo, nós estaríamos, no meu entendimento, acabando com aquilo que a gente acabou de conquistar, que foi o atendimento dessa nova vara. Parece que há uma previsão nessa tabela de um remanejamento, mas me permito aqui, presidente, justificar de que é um entendimento, não há uma garantia. E eu queria compreender isso nessa conversa ou com o presidente, ou assessor Guilherme, que eu tentei falar, para que a gente possa ter a compreensão de que aquilo que foi duramente conquistado durante esse tempo todo, agora em fevereiro, não seja, já esse mês, nessa votação, perdido essa grande conquista para a cidade, região, toda a comarca, que vai ter essa nova vara criminal estendendo, então, de cinco para seis juízes. Então, não posso votar aqui um negócio que está diminuindo. Então, como eu tenho um problema aqui, concreto, fato, efetivado, e nós não tivemos tempo de olhar o restante da planilha, me preocupa, não só este caso, mas caso este fato se repita em outras cidades, conforme a lista enorme da planilha aqui. Então, este é um fato concreto que me faz pedir vista nesse projeto. assim como, presidente, eu estou apresentando um requerimento que deve ser votado em seguida, pedindo uma audiência pública para a gente discutir. É um pedido que todos os deputados receberam nas comissões anteriores e na nossa, encaminhado numa sugestão e preocupação do bispo da Diocese Januária, Dom José Moreira da Silva. Tive a oportunidade de conversar com ele ontem e uma preocupação muito grande dele com relação aos cartórios dos distritos. a proposta que vem da Comissão de Administração Pública. Ela propõe essa solução e por isso eu registro mais uma vez a importância do avanço conquistado na comissão, mas é importante aqui registrar que não houve essa discussão junto ao tribunal e a preocupação junto a essas comunidades. Dom José Moreira fala na sua carta encaminhada a nós, abre aspas dentro da fala dele, quando ele fala tudo é uma questão de sensibilidade. Esses cartórios já estão adectas nos distritos, não é questão de extingui-los ou anexando-os que vai trazer mais praticidade para a vida do povo das áreas remotas do Estado. Ele traz um exemplo, presidente, na sua fala, por exemplo, na cidade de Januária, um distrito que tem um cartório a 100 quilômetros de estrada de terra da sede do município onde tem um cartório. As pessoas levam cinco horas para chegar na sede. Nenhum cidadão deve ser penalizado, diz ele, por morar em regiões distantes do Estado onde não há distribuição digna de renda e, quiçá, de equidade no implemento de políticas públicas. Essas pessoas precisam ser tratadas com um olhar diferenciado do Estado na desigualdade em que se encontram. Então, não tenho dúvida de que a proposta apresentada pela Comissão de Administração Pública, pela sensibilidade do presidente João Magalhães e demais deputados membros da comissão, busca compreender isso, mas a ideia nossa é fazer essa discussão para que o tribunal não só apresente para nós as justificativas pela qual tomou essa iniciativa, mas também que a gente seja sensível a essas causas para que não aconteça dessa forma. É claro que o tribunal tem suas justificativas, tem seus motivos, mas que isso seja debatido na Casa. Nós estaríamos, na forma da proposta apresentada, tirando um direito, talvez nem um benefício, poxa, um direito do cidadão que mora tão distante de ter um acesso a um serviço público. mas seja por conta disso que eu acredito que a comissão atendeu bem, mas pela questão do corte dos juízes também, que a gente possa ter um tempo ao pedir vistas para ter esse entendimento do tribunal, acredito na palavra de vossa excelência, do deputado João Magalhães, não tenho aqui nenhum interesse em embarrar um processo, mas de ter uma resposta clara de uma situação concreta que aqui eu trouxe. Nós acabamos de ter uma conquista. qual que... O tribunal, então, o texto foi sugerido antes dessa mudança? Então, será que não tem outros municípios, outros municípios, outras comarcas que essa alteração não possa ser prejudicada? Eu não tive tempo e condições de averiguar todas as cidades compostas na planilha. No caso, são 107 juízes que estão sendo remanejados. Então, é bastante. Se me permita essa dúvida aí, e que, nesse tempo, se a gente conseguir um retorno do tribunal, com certeza, na próxima reunião, nós vamos ter mais condições de votar isso sem nenhum interesse de barrar, de atravessar ou de atrapalhar o processo, mas, sim, ter ele bem compreendido. Eu tenho certeza que, com esse tempo, a gente vai poder sanar essas dúvidas. Obrigado, professor presidente. Fica, então, o nosso pedido de vistas. Senhor presidente, eu solicito vista conjunta. Eu acho que nós avançamos muito e teve um ponto, inclusive, que o deputado Ulisses destacou, que é a questão dos cartórios de distrito. Esse ponto uniu toda a Assembleia, 77 deputados. E nós conseguimos avançar em vários pontos, conseguimos aprimorar o relatório, mas nós também detectamos, deputado Ulisses, esse ponto cego no projeto, que foi da distribuição das vagas das comarcas. A minha principal base eleitoral, o município de Manhoaçu, estava contemplada com oito, e sumiram os oito, ficaram seis, e jogaram tudo na vaga de reserva. Eu acho que tem espaço para a gente aprimorar. Eu acho que, no segundo turno, a gente vai poder buscar com mais tempo, aperfeiçoar um pouco mais o projeto. Talvez alguma coisa de redação que a gente, no afogadilho aqui da votação, a gente deixou de aprimorar. Então, eu quero solicitar a vista conjunta para que possamos trabalhar para aprimorar o relatório. Obrigado, senhor presidente. Eu vou suspender a reunião por alguns minutos para entendimento entre nós aqui e a consultoria. Antes de conversar aqui, eu vou retirar o meu pedido de vista para a gente acelerar esse processo. Sempre é bom. desse entendimento conjunto aqui. Sempre é bom buscar essa síntese do entendimento, então aceitamos a retirada de vista e vamos, então, colocar em discussão o projeto. está em discussão? Está em discussão? Está em discussão? primeiro o parecer, salve o mesmo. Não pode, não pode, não pode. Está em discussão? Está. Depois a gente põe em discussão, depois em votação. Salve o mesmo. Eu vou ler, eu vou ler. o senhor. O senhor, não. Não. É exato para continuar o negócio, eles cortam. O cara melega, o cara está cortado. Está cortado. O senhor, busca um entendimento. Dá atenção, por isso. O nosso trabalho está suspenso por uns poucos minutos para entendimento aqui. Estão suspensos. A proposta de emenda número um ou substitutivo número um do PLC 72 de 2020. Acrescenta-se onde convier. Artigo. Exclui-se as comarcas de Abaeté, Buritis, Corinto, Muzambinho e Três Marias do item 1, 2, inciso 3. Primeira entrância, primeira parte do anexo 1 que se refere o substitutivo número um, passando as mesmas a integrar o item 1, 2, inciso 2, segunda entrância do anexo 1 a que se refere o substitutivo número um, todas com dois juízes de direito nos termos seguintes. Anexo 1, o que se refere aos artigos 4º e 6º da lei complementar de 2022, anexo 1, 1, 2, inciso 2, comarcas de segunda entrância. Segunda entrância, número de juízes de direito, 1, Abaeté, dois juízes, Buritis, dois juízes. Essa é uma emenda do deputado Sábio Souza Cruz. Mas nós vamos, então, agora, continua em discussão o parecer. Não há oradores inscritos, em votação o parecer. Ah, espera aí. Na emenda, não é? Não, mas você tem que falar depois. Ah, com relação à emenda, a minha opinião é de forma contrária à emenda apresentada. Exatamente porque poderão vir muitas e aí o processo não anda. E isso aqui a gente tem como mais tarde, quem sabe, depois, não agora, avaliar. Mas, no momento, eu sou contrário à emenda apresentada. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer, salvo proposta de emenda. Aqueles deputados que forem contrários queiram se manifestar. Forem contrários ao parecer. Queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo quem queira se manifestar, está aprovado o parecer por unanimidade. Agora, nós vamos colocar em votação a proposta de emenda que, segundo a minha opinião, contraria o relator. Então, nós somos contrários à emenda. Os deputados que desejarem rejeitar a emenda, votem não. E os que desejarem aprovar, votem sim. Então, em votação, a emenda. Os deputados que desejarem rejeitar, votem não. Então, nós vamos pedir ao deputado Ulisses Gomes rejeitar. A emenda. Salve a emenda. Sou contra, presidente. Deputado Guilherme da Cunha. Vota não, presidente. Vota não. Deputado João Magalhães. Rejeita a emenda. Deputado K. Soares. E o voto é não. Então, por unanimidade, ela foi rejeitada. Senhor presidente, estão por aqui. Zé Reis. Deputado Zé Reis, como Vossa Excelência vota a emenda. O que desejar, rejeitar, vota não. Quem quiser aprovar, vota sim. Senhor presidente, em homenagem ao deputado Sávio, por ter comarcas da minha região, eu me sinto na obrigação de acompanhá-lo. Vota sim. Pois não. Então, vota, só um voto contrário, do deputado a favor do deputado Zé Reis. Então, está aprovado o parecer, está aprovado o parecer e rejeitada a emenda. Bom, agora aqui nós temos a mensagem número 162, barra 2021, turno único. Encaminha os convênios que especifica aprovados da 18ª, não, da 18ª segunda reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária com FAZ, o autor e o governador Romeu Zema, Neto, e a relatora deputada Laura Serrano, está retirado o processo por falta de pressupostos. Mensagem número 162, barra, 163, barra 2021, turno único, encaminha nos termos do parágrafo 6º, do artigo 225, do artigo 225-A da lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, medidas exonerativas relativas à proteção da economia do Estado no que se refere à concessão de regime especial de tributação em matéria de ICMS referente ao terceiro semestre de 2021. O nosso, o relator é o deputado Cássio Soares, a proposta do governador Romeu Zema, Neto, a mensagem, a mensagem, como autor. Sr. Presidente, parecer para o turno único da mensagem número 163 de 2021, de autoria do governador do Estado, a mensagem epígrafe encaminha nos termos do parágrafo 6º do artigo 225 do artigo 225-A da lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, medidas exonerativas relativas à proteção da economia do Estado no que se refere à concessão de regime especial de tributação em matéria de ICMS referente ao terceiro trimestre de 2021. Publicada no Diário do Legislativo em 22 de outubro de 2021, a proposição vem a esta comissão para receber parecer nos termos da decisão normativa da presidência número 18. A nossa conclusão, senhor presidente, em face do exposto é pela ratificação dos regimes especiais de tributação ao setor da economia especificado por meio do projeto de resolução a seguir apresentado. É o parecer, senhor presidente. em votação então a mensagem do governador Romil Zé Maneto a mensagem número 163 barra de 2021. Está no finalzinho aqui da... é em discussão o parecer do deputado Cassio Soares. Não havendo quem queira se discutir e quem queira discutir o parecer, vamos colocar em votação os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontra, porque aqui já dá para... Estão de acordo então aprovado por unanimidade. Mensagem 164 barra 2021 turno único em caminho aos convênios que especifica aprovada na 337 reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária com FAS autor governador Romil Zé Maneto deputada Laura Serrana é a relatora por falta de pressupostos devido à sua ausência nós retiramos então essa mensagem aqui da programação. Mensagem no 166 barra 2021 turno único em caminho aos convênios que especifica aprovado na 338 reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária. O relator é o deputado Cassio Soares. em condições senhor presidente parecer para turno único da mensagem número 166 de 2021 de autoria do governador do estado a mensagem epígrafe encaminha os convênios ICMS números 187 e 191 de 20 de outubro de 2021 celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária com FAS publicada no Diário do Legislativo em 11 de novembro de 2021 a proposição vem a esta comissão para receber parecer nos termos da decisão normativa da presidência número 18 minha conclusão senhor presidente é pela ratificação dos convênios ICMS número 187 e 191 de 20 de outubro de 2021 por meio do projeto de resolução a seguir apresentado é o parecer senhor presidente em discussão aparecer na hora 12 de escrita inserce a discussão em votação os senhores deputados que o aprovam permanecem como se encontram como não há manifestação permanecem como se encontram está aprovada então a mensagem do governador 166 bar 2021 agradecendo ao deputado Cássio Soares pela cortesia que isso aqui é uma rotina que se não for aprovado aqui por uma questão já de comunicação ao poder legislativo é apenas para comunicar e que se não depois está valendo do mesmo jeito e não foi avaliado pelo poder legislativo então por isso nós damos agradecemos a cortesia a disponibilidade do Cássio Soares que está sempre aí construindo o bem do povo de Minas Gerais muito obrigado projeto de lei 824 base 2019 primeiro turno dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérpretes ou tradutores de libras nos órgãos e entidades da administração pública direta indireta fundacional e nas empresas concessionárias de serviços públicos do estado administrativo e das outras providências autor do deputado Zé Reis e já tinha sendo retirado uma vez agora nós avocamos a nossa para relator eu me avoquei para ser o relator vou ler aqui de uma maneira definida parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 824 2019 comissão de fiscalização e orçamentária fiscalização e financeira e orçamentária de autoria do deputado Zé Reis do projeto de lei em epífago dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérpretes ou tradutores de libras nos órgãos e entidades da administração pública direta indireta fundacional e nas empresas concessionárias de serviços públicos do estado e das outras providências preliminarmente a matéria foi apreciada pela comissão de constituição de justiça que concluiu por sua judicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substituto que apresentou em análise de mérito a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência opinou pela aprovação do projeto do projeto de lei na forma substitutiva número 2 de sua autoria vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 7 a linha D do regimento interno a fundamentação a proposição em epífago pretende obrigar órgãos e entidades da administração direta indireta e fundacional além de empresas concessionárias de serviços públicos do estado a contar em seus estabelecimentos com a presença de intérpretes ou tradutores da língua brasileira de sinais libras para atendimento às pessoas com deficiência auditiva tais profissionais segundo o projeto deverão possuir o certificado de proficiência em tradução e interpretação de libras conforme estabelecido no decreto federal 5.626 de 2005 e prestar serviços em conformidade com horário de atendimento ao público nos órgãos acima mencionados a proposição pretende impor ainda multa de 100 ufengues 100 unidades fiscais do estado de militares se ocorrer descumprimento da determinação punição que em caso de reincidência poderá ser aplicada em dobro a multa por fim dispõe que caberá ao poder executivo definir o órgão público responsável pela aplicação e fiscalização dessas sanções segundo o autor a matéria vai promover a inclusão social das pessoas com deficiência auditiva na sociedade e proporcionar um atendimento com qualidade a esses cidadãos também destaca que a aprovação do projeto de lei em questão reformará a necessidade do cumprimento do decreto 3.298 de 30 de dezembro de 1999 que regulamenta a lei 7.853 de 24 de outubro de 89 que dispõe sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora deficiente pois além de beneficiar os cidadãos que vão aos departamentos públicos em busca de seus direitos assegura o mesmo aos surdos mudos que tem por lei o direito de trabalhar nesses locais e mais promoverá a valorização dessa profissão tão importante que é a do intérprete do tradutor de Limbras em seu exame preliminar a comissão de condição de justiça considerou que o estado tem competência legislativa concorrente com a união nessa matéria todavia o que diz respeito a iniciativa da legislativa a comissão destacou que o projeto invade competência privativa do governador do estado notadamente a criação de cargos ou função pública o regime jurídico dos servidores públicos e a organização da administração pública além disso destacou que o principal objetivo da proporção já se encontra contemplado na lei estadual 10.379 de 10 de janeiro de 91 que reconhece oficialmente no estado de militares como meio de comunicação objetiva e de uso corrente a linguagem gestual codificada na lei brasileira de sinais libras por esses motivos apresentou o substitutivo número 1 que acrescenta diretriz a ser observada pelo estado na lei supracitada a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência por sua vez considerou proposição meritória destacou que o substitutivo apresentado pela comissão anterior sanou vícios do texto original e busca preservar a intenção do autor no entanto pontuou que o atendimento adequado já é um direito estabelecido no legislativo para as pessoas surdas ou com deficiência auditiva em razão disso a comissão apresentou o substitutivo número 2 com vistas a ampliar as possibilidades de recursos da comunicação acessível a ser utilizados para a inclusão de pessoas surdas e com deficiência auditiva do ponto de vista financeiro orçamentário aspecto que compete a essa comissão analisar verificamos que o projeto original gera despesas ao erário ao obrigar o estado a manter intérpretes ou tradutores em libras para atendimento de pessoas surdas ou com deficiência auditiva já os substitutivos apresentados não acarretam novos gastos pois apresentam apenas diretriz a ser observado pelo estado com vistas a garantir esse atendimento adequado assim uma vez que o substitutivo número 2 contempla o substitutivo número 1 e amplia seu escopo considerando que essa é a forma da qual o projeto deve prosperar nessa casa conclusão diante do exposto opinando pela aprovação do projeto de lei 824 2019 em primeiro turno na forma do substitutivo número 2 da comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de construção e justiça esse é o parecer senhor presidente meus caros colegas vamos então colocar em discussão o parecer não há oradores inscritos inserce a discussão em votação o parecer aqueles deputados que estiver de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado então está aprovado o parecer então acabou não tem mais alguma coisa ixi esse aqui não está projeto de lei número 2032 2020 primeiro turno altera a lei 8.763 de 26 de dezembro de 75 que consolida a legislação tributária do estado de minas gerais e da outras providências autor deputado antônio carlos arantes o relator é o deputado elitar que vos fala e eu vou solicitar distribuição de avulso nessa hora então distribuir em avulso o parecer projeto de lei número 3.285 2021 primeiro turno altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do ministério público e da outras providências o autor é o procurador geral de justiça o relator e luz deputado lisses gomes com a palavra sim presidente vamos lá de autoria do procurador geral de justiça o projeto de lei epígrafe altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do ministério público e da outras providências preliminarmente presidente a matéria foi apreciada pela comissão de constituição de justiça que concluiu pela sua juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou a comissão de administração pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão vem agora esta comissão para dela receber parecer a proposição em epígrafe pretende criar cargos de assessor promotor de justiça e alterar a forma como vem sendo paga a gratificação de apoio à investigação aos policiais além de modificar sua nomenclatura que passaria a ser auxílio de apoio à investigação do ministério público por fim o projeto original visa instituir funções gratificadas destinadas ao desempenho de funções de direção chefia e assessoramento a serem distribuídas aos servidores ocupantes de cargos do quadro de servidores auxiliares do ministério público durante a tramitação da proposição o procurador geral de justiça enviou proposta do substitutivo que pretende reestruturar os cargos de provimento em comissão de quadro de pessoal dos serviços auxiliares do ministério público de minas gerais segundo o autor tal alteração visa melhorar a governança institucional ao corrigir distorções especialmente ao dotar as promotorias do interior com uma estrutura mínima adequada de funcionamento com consonância com o projeto de modernização administrativa o que resultará em maior eficiência no atendimento ao cidadão do ponto de vista presidente financeiro orçamentário aspecto que compete a esta comissão analisar verificamos que o projeto de lei cria despesa para o erário e nesse contexto segundo a lei segundo o artigo 17 da lei complementar federal 101 a lei de responsabilidade fiscal os atos que criam aumentar a despesa de caráter continuado deverão ser instruídos com a estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que devem entrar em vigor e nos dois subsequentes a demonstrar a origem do recurso para seu custeio sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da LDO a lei de diretrizes orçamentares além disso o ato deverá ser acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais devendo ser efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente da despesa cumprindo o que determina a lei de responsabilidade fiscal tal declaração foi encaminhada a esta casa por meio do ofício 539 de 2022 encaminhado pelo gabinete da promotoria geral de justiça em que o procurador geral de justiça assegura essas condições e informa ainda os impactos decorrentes da medida segundo o documento enviado a implementação do projeto sobre análise implicará um impacto anual de 12.663.586 reais nos exercícios de 2022 e 2023 e de 17.068.332 reais em 2024 destaca-se presidente que em razão do artigo 169 parágrafo 1 do inciso 1 a constituição inciso 1 a constituição da república a aplicação da proposta em análise está condicionada a existência de dotações orçamentárias suficientes para atender as despesas dela decorrente para tanto entendemos que tal exigência é cumprida pela declaração do procurador geral de justiça ao atestar que o aumento da despesa oriundo do projeto possui adequação orçamentária financeira prevista na lei orçamentária anual e no plano plurianual de ação governamental tal declaração atende então neste caso ao comando estabelecido pelo inciso 2 do artigo 16 da lei de responsabilidade fiscal em face do exposto presidente opinamos então pela aprovação do projeto de lei 3.285 em primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça em discussão continua em discussão o parecer na orador inscrito vamos colocar em votação o parecer do ilustre deputado Ulisses Gomes este relator vota sim ao parecer como vota vossa excelência favorável presidente como vota o deputado Carlos Soares sim senhor presidente como vota o nosso ilustre deputado Zé Reis à distância deputado Zé Reis vota sim presidente muito obrigado Zé Reis então está aprovado por unanimidade o parecer já votei já votei bom a seguir o projeto de lei deixa eu ver uma coisa é esse aqui e esse aí esse é o mistério pro papai projeto de lei número 3.531 2022 primeiro turno dispõe sobre a adoção de parcerias em oportunidade de negócio pelas empresas estatais não é? quer suspender? é dá nada amanhã a gente coloca não é tinha que convocar não convocar não peraí senhor presidente eu gostaria de pedir a suspensão por alguns minutos é? suspender por alguns minutos vamos suspender por alguns minutos porque há necessidade de terminar a votação e os deputados se ausentaram e vão buscar o coro o suficiente para prosseguir a reunião é dispõe o projeto de lei 3.531 barro 2022 primeiro turno dispõe sobre a adoção de parcerias em oportunidade de negócio pelas empresas estatais o autor da CPI da CEMIG e o relator deputado Ulisses Gomes presidente apareceu em primeiro turno do projeto de lei 3.531 de autoria da comissão parlamentar de inquérito da CEMIG o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a adoção de parcerias em oportunidade de negócios pelas empresas estatais preliminarmente a matéria foi apreciada na comissão de constituição e justiça que concluiu por sua juridicidade constitucionalidade e legalidade em análise de mérito a comissão de administração pública opinou pela sua aprovação na forma original o projeto de lei em tela pretende autorizar as empresas estatais a adotar parcerias em oportunidade de negócios previstas nos artigos 28 para 4 da lei federal 13.303 de 30 de junho de 2016 observada as diretrizes e requisitos nela dispostos segundo a comissão autora a matéria visa contribuir para aumentar a transparência e servir de motivação para a adoção pelas empresas estatais das parcerias em oportunidade de negócio o regramento proposto ainda segundo o autor tem por objetivo positivar os requisitos previstos pelo tribunal de contas da união no acordo 2488 para adoção do referido modelo de contratação evitando-se fraudes e prejuízo aos cofres públicos o projeto preliminamente aprovado pela comissão de justiça consideram a sua competência para completar as normas gerais de licitação e contratos previstos pela legislação federal a comissão de administração apontou uma medida relevante de interesse público ao definir e especificar oportunidade de negócio como modo em que as empresas estatais utilizam esses expedientes do ponto de vista financeiro orçamentário aspecto que compete a nossa comissão verificamos que a aprovação do projeto em tela não acarreta novas despesas ao erário consideramos nesse caso presidente em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.531 em primeiro turno na forma original em discussão o parecer do deputado Ulisses Gomes sobre a CPI o autor é a CPI e não há quem queira fazer a discussão do parecer e então nós vamos colocar em votação o parecer os senhores deputados que estiveram de acordo ou contra aliás contra o parecer queiram se manifestar pelo microfone quem desejar rejeitar o parecer queira se manifestar pelo microfone não havendo nós damos por aprovado o parecer por unanimidade então está aprovado o parecer passa-se a terceira fase da ordem do dia de que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5º do regimento interno seja realizada audiência pública para debater o PLC 72 BAH 2021 que altera a lei complementar 59 de 18 de janeiro 2001 estabelecendo critérios a serem observados na extinção anexação desanexação acumulação desacumulação desmembramento ou desdobramento por ocasião da vacância dos serviços notariais e de registro do estado de Minas Gerais então aqui vamos colocar esse requerimento em votação se os deputados que concordam com o requerimento queiram votar sim aliás que queiram rejeitar o requerimento queiram se manifestar pelo microfone não havendo quem queira se manifestar é sinal que todos estão de acordo com o requerimento então aprovado o requerimento requerimento de comissão número 12.118 bar 2022 a deputada Beatriz Serqueira é que é autora do requerimento a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 da linha A do regimento interno seja encaminhada a secretaria do estado de estado de fazenda pedido de providências para cumprimento de dispositivo legal por meio do envio de relatório trimestral acerca dos benefícios fiscais de seus impactos com a relação com a relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram na forma deste artigo bem como das medidas revogadas justificadamente além do impacto financeiro financeiro na arrecadação tributária do setor beneficiado conforme parágrafo sexto do artigo 221 25 da lei 6.763 de 1975 então esse é o requerimento do deputado viatriz vamos colocar em votação senhores deputados que desejar rejeitar o requerimento queira se manifestar pelo microfone não havendo não havendo quem queira se manifestar dou o requerimento por aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada amanhã 28 de 4 de 2022 às 10 horas com a finalidade de apreciar os pareceres sobre os projetos de lei 874 barra 2015 2343 2020 e 2385 2021 e 2032 2020 e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos com agradecimentos aos deputados que tiveram a boa vontade de permanecer até essa hora para evolução dos nossos trabalhos no sentido do poder legislativo poder melhor servir o povo nessa hora obrigado do poder Obrigado.